Olá, pessoas lindas e maravilhosas que chegaram aqui por algum motivo. Eu sou a Bia e esse é mais um Virando Fã. Meu povo lindo! Hoje a gente continua a nossa saga de batidão tropical da nossa linda, maravilhosa, deusa, Pabllo Vittar. No último vídeo a gente estava ouvindo então toda a história de batidão tropical e esse relacionamento conturbado que Pabllo estava tendo aí, todos os altos e baixos. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo com a primeira parte, as quatro primeiras músicas, vai lá, dá uma assistida, acompanha toda a história até aqui e a gente continua hoje então começando por Apaixonada. E é lógico que antes de eu começar, só quero lembrar pra vocês que se vocês curtem o trabalho aqui do Virando Fã, vocês podem virar uma patroa do canal entrando em patreon.com.br onde vocês têm acesso a tudo, todos os vídeos com antecedência. Vocês também podem assistir todas as reações sem cortes e é lógico que você pode dar pitaco, escolher os próximos Virando Fãs, bater papo comigo, tudo lá no nosso Patreon. Bom, bora lá galera, vamos continuar na nossa animação de batidão tropical hoje com Apaixonada. Essa é a primeira música, vamos ver gente. A gente passou por a lua e ânsia antes, entendeu? Um pouquinho mais desse relacionamento conturbado aí. Então, o que é que é Apaixonada? É uma continuação? É onde a gente aprende da onde é que esse amor veio? Ou é onde é o caminho que pá vai continuar? Não sei. Tô perdida, mas tô curiosa. Então, a gente segue pra Apaixonada. E vamos, vamos de Eletrobrega. Continuando a vibe desse álbum. E esses clipes da MTV dos anos 90. Os visuais, eu adoro os visuais. Os vocais. E vamos. É ainda o brega, ainda o forró que a gente vem ouvindo, mas ele é muito mais eletrônico do que o resto. Deixa eu parar de falar, pra escutar o que ela tem pra me dizer. Uma paradinha antes do refrão. E vamos. E o ritmo vem. E agora a gente tá no instrumental. Mas interessante. Espera aí, acabou rápido assim? Interessante na dinâmica dessa música que o refrão ali é quando o ritmo, na verdade, dá uma parada. A gente tem esse ritmo dançante, dançante aí no verso. E quando chega no refrão, em vez do ritmo explodir, na verdade, ele dá uma calmada, ele meio que desaparece e deixa mais a voz dela como atriz principal ali, né? E o que tá sendo destacado ali é a voz dela. E aí no final do refrão é quando a gente tem o tu, 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 tu. E aí cai a batida. Então interessante a dinâmica dessa música. Eu curti bastante. Eu não sei exatamente como se encaixa aqui na história essa música, porque ela tá falando do amor dela ali na letra, pelo menos, que eu me lembro. Então não sei se ela tá falando ainda desse mesmo relacionamento ou mesmo, ou meio que ela já seguiu em frente e agora é outra pessoa. É isso aí que eu vou tentar meio que descobrir na letra dessa música e nas próximas também. Eu curti os vocais dessa música, eu curti também os backing vocals dessa música, como é que eles apareceram aqui de um lado e outro, enfim. Pra mim foi interessante a dinâmica da música, como eu já falei, e o eletrônico que vem muito mais forte nesse eletrobrega. Eu tô assumindo que esse é um álbum eletrobrega, mas a parte eletrônica, pra mim, ela foi mais prominente nessa música do que nas outras músicas. Nas outras músicas a gente ainda tinha bastante do forró do brega em si. Eu acho que essa parte meio que pendeu mais pro lado do eletrônico do que o brega, especialmente nessas... E aí cai a batida, que é muito comum no eletrônico, por exemplo. Mas a batida que cai é a batida do brega. Então tem isso aí, a gente teve alguns sintetizadores muito interessantes que eu curti bastante, bem coloridos aí durante a música. E eu gostei de como o refrão, né? Como eu disse aí na dinâmica, ele meio... o ritmo meio que desaparece e deixa a voz dela ali como um destaque. Que faz você prestar atenção na letra também do refrão. Tipo, tudo desaparece e a única coisa que fica ali é a voz. Então é meio que assim... Segura você e fala assim, ó... É isso, é isso que você tem que prestar atenção, tá? Presta atenção. Presta atenção nessa parte. Essa parte é importante. É o que ela tá cantando agora. Então a gente vai tirar tudo pra que fique só isso. E você presta atenção só nessa parte, porque essa é a parte importante do que tá acontecendo aqui. Vamos lá olhar pra letra, então. Começando com... Pare pra escutar o que eu vou falar. Do que sinto por você. Te amo, te amo, eu te amo. Também bem direta. Que eu tava falando aí no começo da música, aí a hora que ela falou... Pare pra escutar o que eu tenho pra falar o que eu vou falar. Enfim, meio que prende a sua atenção também, sabe? Não tava... Eu tava ali meio que boião, prestando atenção no ritmo e isso aqui... A hora que ela começa, pare pra escutar. Meio que chama muito a minha atenção. Eu falo assim, deixa eu ficar quieta. Tem uma coisa importante vindo por aí. A gente tá falando aqui, lembra de você em meus braços, numa noite em Luarada, quando em a Lua foi a primeira vez que a gente falou desse romance romance que aconteceu por fora do relacionamento aí, que a gente tava abordando nas primeiras músicas. Então, é legal a relação, até mesmo nas palavras usadas aqui, que pode ter sido completamente por coincidência, mas a minha cabeça imediatamente fala, Opa, uma noite em Luarada, peraí, a gente acabou de passar pela música A Lua, onde ela confessou ter errado e ter tido essa noite de paixão ali com alguém. Então, pra mim, é interessante essa conexão das palavras usadas aqui. A paixão tomou conta do coração no dia em que te vi. E aí, a gente chega no refrão, o amor vem assim, então, de repente, esse é meu coração que veio te dizer, estou apaixonada. E aí, vai repetir o que tem sido comum em todas as músicas desse álbum. Repete a primeira parte e vira a segunda parte e acabou. Então, continuamos com uma letra simples, uma letra repetitiva também. Ela tá realmente, assim, declarando a paixão dela aqui por essa pessoa, em Apaixonada e contando da onde que veio, então, essa paixão, onde é que começou esse relacionamento, onde é que começou, então, toda essa história que a gente tá passando aqui por Bastidão Tropical. Tô bem, assim, investida em querer saber o que é que vem a seguir nessa história, nessa paixão. Será que eles vão se reconciliar? Será que não vai ser por isso mesmo e ela vai seguir em frente? Então, eu tô meio assim, também torcendo aqui pela personagem, que talvez seja a história, uma história real de Pablo, talvez seja uma história completamente inventada que ela criou pra ter todo esse conceito do Batidão Tropical. Então, assim, pra mim, tá realmente, assim, a curiosidade tá, assim, muito forte aqui. Então, eu vou já direto pra próxima música pra saber o que é que acontece em seguida. E a próxima música é Ultrassom, que é essa música curtíssima, mas que a gente vai tá ouvindo agora, então. Eu não esperava essa mudança. Nossa, o ritmo agora tá completamente mais pro eletrônico mesmo. Interessante o uso das palavras revelação sonora com a música, que até agora é a mais distinta dentre todos os ritmos usados nessa música aqui. Ah, o efeito no vocal dela agora. Eu espero seja o fim, porque é a música curtinha. Bem, assim, fora da curva, essa música aqui, pra mim. Eu não diria nada a ver, porque até agora a gente tava tendo esse eletrobrega, mas agora meio que o brega saiu completamente da equação. E é interessante, porque em Apaixonado eu acabei de dizer que ela tava mais pro lado do eletrônico do que o brega. A batida que caía ainda era brega, mas o eletrônico, ele tava muito mais prominente. Agora, em Ultrassom, é basicamente o eletrônico só. A gente não tem mais nada acontecendo aqui. Então, é interessante ver a transição sonora que o álbum tá fazendo agora. E aí eu tô interessada pra ver se vai continuar, se a gente vai voltar atrás, se a gente vai desenvolver um ritmo novo, se vai ter uma outra transição. Então, eu quero ver o caminho, qual é o rumo que a gente vai tomar, então. Qual que é a direção que Pablo vai levar a gente sonoricamente nos ritmos desse álbum? E aí, pra continuar essa história na minha cabeça, assim, que talvez ela seja só na minha cabeça, a Paula que tá, então, se oferecendo, sabe? Tipo, quer me ligar? Você quer programar? Só me liga, dá um alô e a gente arruma alguma coisa, a gente ajeita alguma coisa pra gente se encontrar e aproveitar junto e tal. Então, interessante pra mim querer encaixar essa música na história que eu tava construindo aí na minha cabeça, né? Talvez, assim, eu esteja iludida e criando essa história na minha cabeça e ela só existe dentro da minha cabeça, mas eu vejo uma coesão muito grande na história dela. Então, quando a gente chegar na letra, eu vou focar um pouquinho mais nisso. Agora, deixa eu focar na parte melódica da música aqui em si. Como eu disse, o ritmo é muito diferente, muito mais eletrônico e isso dá pra perceber também no vocal dela. Então, a gente teve muito mais efeito no vocal, muita mais mudança no vocal, de estar usando, assim, os efeitos pra realmente alterar a voz dela, tornar a voz dela mais robótica. Usou também o autotune ou o melodime, ou seja lá o que for, pra criar um efeito na voz dela. Então, ele foi usado de maneira exagerada, realmente, pra criar o efeito em si, não pra correção do vocal, que eu curto isso e é algo que a gente tem visto com mais frequência nos últimos anos, assim, da galera usar esses efeitos, não pra correção... lógico que eles ainda usam especialmente pra vocais pop, pra correção vocal, mas pra dar um efeito em si, pra você ouvir, de fato, o efeito do autotune, do melodime na voz em si. Porque, geralmente, se é só pra correção vocal, você quase não percebe. Se é alguém alheio que não trabalha com música, provavelmente não vai perceber. Então, interessante ver os efeitos usados na voz pra ir mais com essa música eletrônica, com essa dinâmica um pouquinho diferente, com esse ritmo, que é completamente diferente da primeira música, por exemplo, que a gente ouviu. Não diria completamente, porque a gente ainda tinha um eletrobrega, mas agora ele tá assim, ó, esquece a parte do brega, a gente tá só no eletrônico agora. E ela faz referência a vários DJs aqui também, né? Então, meio que tem essa pegada eletrônica, fazendo referência de DJs, e algo que eu pensei já em uma outra música, mas eu esqueci de falar, é o fato desse álbum tá só ela. Não tem participação nesse álbum nenhuma. O que 111 foi um álbum super colaborativo com, assim, participações em quase todas as músicas, pelo menos metade do álbum teve participações. Batidão Tropical é só Pablo. Fala assim, não vai ter mais ninguém nesse álbum. Esse álbum é completamente eu, é eu contando essa história, eu indo nessa jornada aqui, e eu não vou trazer ninguém. Traz, claro, produtores diferentes, DJs diferentes, pra tá trabalhando com ela aqui nos ritmos, nas músicas, na escrita das músicas, na composição, mas participação, assim, de ter outro cantor, outra cantora aqui interagindo com ela, isso não tem, a gente tem realmente, assim, Pablo sozinha, e eu não sei se teve um álbum até agora, em que Pablo, assim, tava sozinha em todas as outras, em todas as músicas. Então, interessante ver essa mudança também, assim, deixa as participações de lado, esse álbum vai ser focado só em mim mesmo. Ela começa, então, com, Alô, sou Pablo, quem é que liga? Oi, prazer, vim te conhecer, meu nome é Pablo, não vai esquecer, eu nasci pra te dar prazer, sou bem safadinha, pode crer. Então, é a Pablo mesmo, assim, assumindo essa posição desse ser sexual, que ela é sensual, que ela é, como eu disse lá na primeira música, a Pablo, ela tem esse poder, ela emana esse poder sensual, ela admite, ela reconhece, ela exalta essa sensualidade que ela tem e aqui ela vem deixar, assim, bem claro que é algo que ela não tenta esconder, é algo que é parte dela, é algo que ela tá trazendo, assim, pro resto do mundo e que faz parte de quem ela é, né? E ela realmente não tem problema nenhum mostrando e aí vai de cada pessoa, né? Se você quer que seja algo que você mostre pro mundo, se você quer que seja algo mais íntimo, independente de qual for a sua escolha, eu acho que todo mundo deve ser respeitado nesse sentido e Pablo é uma pessoa com uma liberdade maior, sabe? No sentido de conseguir se expressar abertamente, de ter essa intenção também de se expressar abertamente sobre ser uma pessoa, assim, sensual, de estar compartilhando e de tornar isso parte de quem ela é pro público também. Se você quiser me encontrar, é só ligar pra gente programar no Ultrassom, te espero louca, mas é só se for agora, vai que a gente pode relaxar. Se eu estiver tentando encaixar na narrativa que eu tô criando na minha cabeça, essa música aí desse relacionamento, se a gente acabou de passar por apaixonada, onde foi o encontro, foi o começo desse relacionamento, eu acho que essa é a parte do... aquele comecinho, sabe? de quando você tá conhecendo uma pessoa, quando é algo, assim, mais divertido, mais aventura, de estar junto, de estar dividindo essas partes suas, assim, com a pessoa, enfim, eu acho que esse começo é aquele começo mais animado no relacionamento, quando você tá começando a conhecer outra pessoa, quando você tá compartilhando bom, muitos íntimos ou de quem você é com essa outra pessoa. e pra mim, eu acho que essa... é assim que se encaixaria nessa narrativa que eu tô criando na minha cabeça. Ou é a situação de ela ter já continuado com a vida dela depois daquele amor que não deu certo, e ela tá já encontrando outras pessoas aí pelo caminho. O refrão, então, é... tô no ultrassom e vim pra remexer, mexe, remexe, conchupa, pablo, manda ver. Tô no ultrassom e vim pra me remexer, a revelação sonora feita pra você. Que aí, como eu disse, no meio, a revelação sonora feita pra você é interessante porque a gente tá, então, mudando aqui o ritmo, a gente tá mudando o som desse álbum até agora. Então, é interessante que ela também usa dessa letra nesse momento, nessa música aqui no álbum. É isso aí, gente. Alô, sou eu. A pablo, quem é que liga? Me diz quem é que liga que a gente, ó... Você tem que me dizer exatamente quem é que liga porque a gente tem muitas pessoas que pode ser nesse sentido também, né? Ela tá seguindo em frente, assim, eu tenho muitas opções, então você tem que me dizer quem é que tá ligando. Só me lembra mesmo onde é que eu te conheci, onde é que eu te dei meu número? Ah, tá. Foi naquele dia, naquele bar, foi naquela balada. Ah, beleza, já lembrei. Fechou? Vamos marcar e eu vou te mostrar a revelação sonora que é Pablo Vittar. Tem esse sentido aqui também pra mim. E aí eu tô interessada em ver como é que a gente vai encaixar na história. Talvez a minha história ela seja inexistente e a próxima música vai completamente acabar com ela. Mas, como eu sou uma pessoa apegada, eu ainda vou tentar construir essa narrativa na minha cabeça, tá bom? A gente só precisa ver o que é que a próxima música e que a ZapZoom vai trazer pra gente pra eu poder tentar continuar a minha ilusão aí de estar criando toda essa narrativa inexistente nesse álbum. Provavelmente vocês vão me contar aí nos comentários se eu tô realmente assim, viajando e não tem nada a ver ou se de fato essa narrativa existe. De qualquer maneira, a próxima música é ZapZoom e a gente vai estar continuando aí então com a nossa saga de Batidão Tropical. Oh! Tá, então a gente não fugiu completamente e foi só pro eletrônico. Pra mim o som e o visual vai muito bem porque esse som também me dá uma nostalgia muito grande. Uh! Eu curti bastante aquele o fim do verso pra onde ele foi. Uh! Que da onde que veio isso? Esse instrumental no final gente eu posso estar completamente assim errada mas porque o visual do álbum no geral ele é bastante nostálgico. Essa música em si ela me lembrou do axé dos anos 90 comecinho dos anos 2000 aí não sei se é o uso de todo todos esses instrumentos aí de sopro então tem acho que tem bastante trompeças coisa e tal não sei se foi exatamente isso aí mas me lembrou bastante desse desse axé que a gente tinha aí ou dessas músicas mais populares aí nos anos 90 começo dos anos 2000 enfim então o meu coração de criança que nasceu nos anos 90 meio que faz essa conexão aí pelo menos me lembrou sabe pode não ser tão evidente posso estar falando besteira completamente mas foi algo assim que que me fez lembrar nesse momento aqui então não sei se é exatamente por causa do visual se é então esse ritmo porque a gente deu uma mudada que a gente não tá num eletrobrega completamente que a gente tem mais influências de outros ritmos então a gente fez essa transição pro eletrônico e aí a gente não ficou só no eletrônico ou voltou pro eletrobrega eu senti mais uma mistura aqui de outras influências de outros ritmos eu curti bastante o instrumental dessa música pra mim ele foi especialmente aí no final depois que ela vem com com esses vocais aí né o backing vocal que se faz peraí então onde é que veio isso gente inesperado e aí a gente teve então mais o ritmo brilhando ali no fim eu curti bastante o instrumental em si dessa música eu acho que bem cativante gostoso de acompanhar de dançar enfim eu me diverti muito com essa parte os vocais de pablo no álbum inteiro eu tô sentindo que são bem consistentes a gente tá usando bastante de falseto deixa eu entrar um pouquinho mais em detalhe né nos vocais usando bastante de falseto em todas as músicas em todas as músicas em umas partes mais altas ela também faz o belting faz a conexão e mantém notas mais altas usando a voz mista dela aí também mas eu percebi que ela tá cantando em alguns registros que são mais confortáveis pra ela então não tá necessariamente usando de muitas notas altas pra embelezar pra tentar encher de furufru as músicas eu tô sentindo que é um canto bem mais confortável e aí eu não tô comparando com as outras músicas eu tô falando assim no geral eu sinto que esse é um canto bem confortável no registro bem confortável pra ela e quando a gente tem algo umas notas mais altas ou isso aqui ela tá fazendo uma boa transição ela tá usando bastante do falseto pra trabalhar e dar uma textura diferente pras músicas pra melodia de canto e ela tá realmente assim trabalhando várias várias técnicas de canto ali pra tá entregando um canto tão assim a palavra perfeita ainda não passa todos os sentidos que eu quero passar ele é assim muito bem feito muito bem estruturado a gente não vai ter partes assim que que tão muito fora de mão então ele é bem coesivo esse canto ele é entregue de uma maneira muito bem pensada perfeita assim é como como se fosse quase sem esforço a gente tem umas notas mais altas onde ela vai usar essa mistura vai segurar essas notas mais altas usando mais a voz mista em vez do falseto mas é tudo com uma naturalidade é tudo feito de uma maneira assim parece que realmente ela não tá suando pra cantar sabe o canto dela pra mim é que é um canto muito maduro eu acho é um canto muito bem entregue muito maduro muito bem feito e que eu tenho curtido bastante de ouvir e aí falando da letra de zap zoom e você sabe que eu vou tentar encaixar na minha narrativa a gente começa então zap zoom 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 nem que seja de carona pra te dar amor é assim não sei mas a música é tão chiclete né que eu ouvi uma vez e a gente canta junto zap zoom 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 no cometa eu vou nem que seja de carona pra te dar amor zap zoom 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 no cometa eu vou te achar de todo jeito sentir seu calor a gente começa já com o refrão que vai ser repetido mais duas vezes três vezes sei lá na música então é pra cimentar mesmo assim você já começar a música conseguindo cantar junto ali então muito muito divertido o uso desse desse pop chiclete aí né nesse sentido que a gente sabe que essa música não é pop mas ela é cantora pop então ela vai usar atributos do pop como a repetição letras mais simples que a gente já falou pra grudar igual chiclete e você já começar a cantar junto o primeiro verso vai com foi tudo tão de repente mexeu legal com a minha mente com teu jeito meigo de me olhar você sorriu e foi embora meu mundo desabou na hora e nem tive tempo de te amar não peraí gente o que é que aconteceu a gente estava apaixonado a gente descobriu esse amor a gente foi pra uma coisa mais sensual aí em ultrassom e aqui em zap zoom a pessoa meio que desapareceu assim do nada gente o que é que aconteceu meu anjo me diz qual planeta você está meu anjo eu dou a volta ao mundo pra me entregar então ela realmente assim ela apaixonou forte na pessoa mesmo forte forte e aí ela quis se entregar mas a pessoa meio que desapareceu ali né ela sorriu e foi embora então ela tá ela tá querendo mais aqui gente como assim pra onde você foi amizade volta e a música é só isso é a letra é só isso acabou então é essa pessoa que chegou de tão de repente e aí fez Pablo apaixonar mas do nada sorriu foi embora e ficou por isso aí você fica aqui peraí como você vem mexer assim desse jeito comigo que aí desaparece será que Pablo tava eludida gente eu tô intrigada nessa história inteira eu tô intrigada nessa desilusão de Pablo eu tô intrigada com tudo aqui zap zum 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 e aí essa música esse zap zum 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 vai ficar grudado na minha cabeça pro resto do dia eu ainda tenho esperança que bem bem seja a música chiclete que vai ficar grudada na minha cabeça né eu tenho a esperança de que zap zum zum vai desaparecer vai ser substituída por bang bang interessantíssima essa mudança com essa música e também pra onde é que a gente foi com o ritmo a letra não tem muito mais o que eu falar porque de novo a gente tá seguindo esse rumo de letras simples repetitivas pedacinhos assim bem ela tá dando migalhas pra gente em cada música dessa história ou não porque a história talvez seja só na minha cabeça enfim a gente sabe então que teve alguém que ó pegou a pabla de jeito e foi embora tão rápido que ela nem teve tempo de amar essa pessoa será que essa pessoa volta na próxima música será que a gente o que é que será que acontece na próxima música vamos descobrir lá então vamos lá ouvir então não é papel de homem gente a gente a gente eu acho que tá voltando até os anos 80 agora ou mais baixa essa música nossa gente virou aqui do avesso foi a pessoa agora que me fez mal como assim eu vou conversar um pouquinho mais depois mais tarde mais depois um pouquinho depois eu achei interessante os registros usados aqui acabou e o que eu tava falando aí no meio que eu tava não sabia se prestava atenção se eu falava é que logo no começo da música eu percebi que ela tá cantando num tom mais baixo e pode ter muitos motivos pra isso mas o que eu achei é que provavelmente mais pra frente da música viria uma nota alta onde ela precisa começar num tom geralmente mais baixo pra ela cantar essa nota alta mais confortavelmente mas uma coisa que acaba contribuindo pra música aqui é que essa esse tom mais baixo me passou uma tristeza maior no canto dela também então quando ela tá cantando não só uma tristeza uma seriedade maior sabe porque tem uma diferença em eu tá falando aqui e uma voz mais aguda mais mais desse jeito e eu tá falando aqui uma voz mais grave com o mesmo eu tô usando mais ou menos as mesmas palavras mas passa uma seriedade maior então esse cantar no tom mais baixo também fez essa conexão no meu cérebro aí peraí ela tá mais brava tá mais séria tá mais triste nessa parte da música aí e também no momento eu fiz a conexão eu acho que vai vir uma nota alta mais tarde da música que pra ela poder cantar confortavelmente ela então teve que trazer o verso pra um tom mais baixo que foi também o que acabou acontecendo aí né quando ela entra no refrão que pra mim aí ela parece que tá assim brava brava mesmo porque daí ela tá gritando com você é tipo o começo ela tá assim seu cretino como é que você pode fazer isso comigo e aí a hora que chega no refrão é onde ela já explode de vez né presta atenção seu maldito como é que você pode fazer isso comigo então foi essa diferença aí que eu vi entre o verso e entre o refrão o verso dela tá assim você tá de brincadeira né e o refrão ela tá você tá de brincadeira né essa nostalgia que esses visuais que esse ritmo tá me trazendo aí nessa música eu acho que foi o mais alto mesmo assim de é isso aí é minha infância é ritmo da minha infância logicamente assim que de uma maneira mais modernizada pros dias de hoje mas a gente tem visto bastante esses strollbacks bastante tá usando essa nostalgia de ritmos mais antigos de coisas que fazem essa conexão assim com o passado mas tá trazendo pros dias atuais e tá dando essa modernizada então eu senti bastante isso nessa música e também no geral né porque o visual desse álbum do começo ao fim tem sido extremamente nostálgico desde as roupas que ela tá usando até os efeitos no vídeo até tá usando a proporção 1x1 no vídeo em vez da 16x9 enfim várias coisas que ela tá usando pra criar também essa esse visual do álbum aí falando da letra em si a gente começa com faz tanto tempo que você não aparece nenhum telefonema assim me enlouquece nunca pensei que fosse escrava da paixão porque meu coração só pensa em você dia e noite o que eu tô interessada aqui porque do começo ao fim a gente tá falando do relacionamento seja esse o mesmo relacionamento seja relacionamentos diferentes batidão tropical inteiro até agora só falta uma música né e eu espero que o tema seja parecido ele tem sido um álbum falando sobre relacionamentos então aqui a gente tá falando de um relacionamento onde Pablo se deu muito deu muito de si amou demais né e a pessoa desapareceu e ela não quer voltar e ela não tá levando em consideração tudo que eles viveram falando você vai jogar todo o amor que eu te dei o que eu vejo aqui não é papel de homem é que Pablo pelo menos quer finalizar esse capítulo sentar pra ter uma conversa e meio que entender assim onde é que a gente errou o que foi que aconteceu aonde a gente vai a partir daqui vai ser junto não vai ser ela meio que quer ter pelo menos uma resposta pra essa experiência e não é papel de homem eu tenho viajado tanto em batidão tropical que daí daqui a pouco vai vir alguém nos comentários falar assim Bia você viajou completamente não tem nada a ver eu também tô gravando esse vídeo antes de eu lançar a primeira parte então eu não tenho assim acesso nenhum aos comentários que vocês deixaram na primeira parte pra meio que tentar corrigir o meu pensamento aqui nessa segunda parte então eu tô indo completamente do que eu ouvi sozinha na primeira parte pra essa segunda parte aqui também então talvez vocês falam Bia na semana passada ou no último vídeo eu já te falei que não tinha nada a ver o que você tava falando e você tá continuando viajando aí nessa aleatoriedade da sua mente mas enfim é por isso que eu continuo os mesmos temas mesmo se vocês já me corrigiram no outro vídeo aí e a gente vai pra Bang Bang que é a última música já tamo na última música esse álbum passou tão rápido tão rápido tão rápido que eu tomei assim pra onde é que foi as músicas desse álbum mas a gente vai ouvir bem bem então vamos descobrir o que é que acontece vamos ver se tem um terceiro capítulo na saga o que é que acontece depois dessa lua de mel e esse encerramento e finalmente onde é que essa história vai acabar Bang Bang Uuuuh Chegou todo mundo para e olha porque eu tô igual as pessoas aqui enfeitiçada Uuuuh o movimento da câmera é um ótimo trabalho do instrumental com a letra que a música ela soa como um faroeste Uuuuh e vamos eu tenho curtido muito o trabalho do câmera dos caem aos meus pés e essa foi Bang Bang então Bang Bang gente desculpa eu falando bem bang aí Bang Bang algumas coisinhas aí antes da gente ir pra letra e finalizar a história que eu criei só na minha cabeça Bang Bang primeiro de tudo como eu disse é legal ver o trabalho entre o ritmo e a letra então a gente tá falando aí Bang Bang e metralhou sei lá o que atirou meu coração enfim então traz essa esse visual aí né que a gente falou no outro vídeo de como Pablo tava criando visuais através da letra mesmo quando não tinha vídeo ou tendo vídeo mesmo se você não tivesse assistindo o vídeo você conseguia criar imagens na sua cabeça sobre o que é que tava acontecendo porque ela tava usando bastante a descrição assim de cenários através da letra aqui a gente tem um casamento tão legal entre o instrumental e a letra também porque a gente tá falando aí Bang Bang metralhou você atirou isso e então a gente tá falando assim de algo que nos lembra do faroeste e aí você tem então e usa muito de elementos que você vê em um filme do faroeste que você vê até em desenho animado aí do sei lá do pica-pau no faroeste ou seja lá o que for elementos sonoros que a gente faz essa conexão então com o faroeste porque a letra pede isso aí a gente tem também esse essa coesão com o visual em si do clipe de ser Pablo chegando aqui enfeitiçando todo mundo porque Pablo é poderosa mas a gente tem também figurino que remete a gente que traz de volta para o faroeste tem essa conexão tanto com a letra quanto com o instrumental e aí a música em si ela é uma experiência completa ela é uma experiência que ela conecta todas todos os seus elementos ali para que ela seja algo coesivo que seja algo coesivo que faça sentido que tudo trabalhe de mandada que tudo trabalhe muito bem eu acho que é aí que você vê artistas que pensam nos mínimos detalhes que escrevem reescrevem a música que compõem recompõem a música que editam que prestam atenção em todas as partes para que não seja algo corrido para entregar algo só para entregar algo mas que tudo faça sentido e que a obra faça sentido em si é assim que eu vejo bang 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 perdão adorei o vídeo o poder da Pablo ali assim gente eu sou linda e poderosa cheguei enfeitiçando você todo mundo fissurado comigo tá não tem como negar esse é um poder que ela tem quando ela chega todo mundo para para olhar para para ver ela passar todo mundo corre atrás então é esse magnetismo que ela tem essa atração que ela tem sabe esse poder que ela tem de trazer as pessoas para ela de fazer com que as pessoas se apeguem a ela enfim e aí a gente vai para a letra então né olha só e bang 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 enfim eu fui alvejada pelo teu olhar e olha a conexão que faz com o começo do clipe né porque quando ela chega literalmente é todo mundo assim você vê o efeito do olho como eles estão conectados agora enfeitiçados por ela então a letra que de novo foi refletida ali no vídeo para tudo casar bem para tudo estar funcionando direito ali e ela continua tiro certeiro me fez apaixonar esse é o momento em que a gente começa a casar e a letra com os sons com o ritmo com as partes aí sonoras usadas na música que lembram a gente do faroeste me deixando louca de amor foi como um disparo no meu coração foi como um bang bang um bang bang de paixão quando você me acertou estava falando desse amor aí né esse amor assim louco que tomou conta e ela estava falando eu fui alvejada pelo seu olhar foi um tiro certeiro deixou louca de um amor assim um disparo no meu coração foi assim um amor uma paixão bem forte que meio que pegou ela assim de surpresa e tomou conta dela e foi algo muito forte porque ela continua eu tentei me defender não deu é algo mais forte que ela o beijo me acertou depois de me render me dei de tão apaixonada alvo certo de amor e eu acho que talvez por isso aí voltando a minha teoria iludida do alvo inteiro ser sobre esse certo amor que ela está tão apegada a esse amor em todas as músicas e tentando fazer funcionar e ir correndo atrás e estar desiludida mas em momento algum na música ela cantou nunca mais quero te ver sai da minha frente em nenhuma das músicas ela canta não acredito que você fez comigo sai daqui nunca mais quero te ver desaparece da minha frente em nenhum momento ela canta isso durante o álbum inteiro ela canta que ela errou que ele errou e que como é que você pode sumir e desaparecer depois de ter feito isso comigo sem querer telefonar sem querer conversar você tipo eu me apaixonei numa noite luarada a lua me deu o seu amor e você e eu como é que você pode sair me deixar aqui triste com tesão porque que você não quer me assumir isso e aquilo então eu acho que bang bang é assim mostra a força da paixão que ela tinha por essa pessoa e é por isso que em nenhuma música ela é capaz de falar some daqui eu não quero mais te ver não acredito que você fez isso comigo não quero você ver você nem pintado a ouro sabe ela não é capaz de dizer isso pra essa pessoa em nenhuma das músicas porque aqui em bang bang a gente vê eu tentei me defender não deu eu fui tão apaixonada fiquei tão apaixonada era algo mais forte que eu porque eu não fui capaz de lutar contra esse amor e de meio que me defender e ter aqui pelo menos algum tipo de proteção pra que eu não tivesse o meu coração partido depois e é por isso que ela não é capaz de desapegar completamente desse amor e meio que mandar ele embora e nunca mais ela ainda em todas as músicas ou tá tentando reconectar ou ela tá falando o erro foi meu ou ela tá falando o quanto ela se apaixonou por essa pessoa sabe eu acho que que é um amor tão forte que ela ela não é capaz de que se deu errado por a gente viu é um relacionamento conturbado aí nas outras músicas mas que ela tão apaixonada de ser um amor tão grande ela não é capaz de abrir mão completamente desse amor em nenhuma das músicas então a gente tem esse relacionamento esse desejo essa paixão em todas as músicas um relacionamento completamente conturbado complicado mas que em Bang Bang ela só reforça senão o amor ele era muito forte que eu não consegui me defender e ele é mais forte do que eu por isso que eu não consigo dizer adeus em nenhuma das músicas cantar tchau não quero mais te ver porque eu tenho esse amor tão forte porque eu fui alvejada pelo seu olhar foi um tiro certeiro me deixando louca de amor tentei me defender não deu sabe então eu acho que provavelmente esse foi o amor mais forte que Pablo já teve na vida dela e é por isso que ela não consegue abrir mão independente de quantas assim coisas ruins aconteçam no relacionamento ou dela ser abandonada deixada de lado ou dela ficar de saco cheio de esperar tentar sei lá sair com outra pessoa mas voltar e imediatamente falar pra essa pessoa e ainda querer tentar meio que fazer as coisas funcionarem ou que tá dando certo porque ela realmente ela foi pega assim de surpresa despreparada e pra mim esse é provavelmente um amor um dos amores mais fortes se não o mais forte que ela já teve na vida dela por isso que ela não é capaz de abrir mão de dizer adeus e só terminando aqui a letra né ratatá bang bang metralhada de amor penetrou acertou meu coração o cupido me acertou despertou provocou amor e paixão então eu não sei se esse tenha sido o primeiro amor de Pablo ou o amor mais forte que ela já teve mas é meio que essa relação que eu faço com todas as outras músicas da Pablo esse é o amor mais forte que ela já teve esse é o amor que ela esperava que desse certo esse era o amor que pegou ela despreparada que foi um amor tão grande que ela não conseguiu se defender se proteger pra não partir o coração dela e é por isso que ela não consegue desapegar e enfim eu acho que esse é o tema pra batidão tropical e de novo pode ser algo que eu construí completamente na minha cabeça e eu tô completamente errada e algo inexistente mas que pra mim faz muito sentido sabe desse ser esse amor esse amor assim que meio que que vira o seu mundo de perna pro ar vira tudo de ponta cabeça e aí você não sabe como reagir e você meio que se perde também né porque a gente tinha uma Pablo apesar dela até tá se portando assim de maneira forte nas músicas ainda de tá falando dela ser essa pessoa sensual essa pessoa que tem muito a oferecer isso e aquilo a gente sente ainda essa fraqueza que ela tem por esse amor que fraqueza talvez não seja a melhor palavra pra ser usada aqui mas que a influência que esse amor ainda tem tem nela pra ela enfim interessantíssimo tá tendo então essa pegada nesse álbum aqui esse tema nesse álbum e tá conseguindo construir então toda essa narrativa e toda essa história aí que eu criei na minha cabeça pra esse álbum porque os outros álbuns eu acho que era bem misturado sabe eu acho que era Pablo mas aproveitando a vida dela curtindo a vida solteira animada indo pra balada curtir a vida dançar ser feliz se não deu certo com a pessoa bola pra frente não vou ficar aqui perdendo tempo com essa pessoa e aqui eu acho que ela é muito mais vulnerável no sentido de ter esse amor e de ter todas as complicações que vieram nesse relacionamento de não ser capaz assim de abrir mão dessa pessoa e seguir em frente como ela fazia facilmente nas outras músicas diz muito sobre assim eu não diria o crescimento dela porque no fim do dia eu não sei se esse é um relacionamento real que ela teve ou se é só uma vertente ou se foi um amadurecimento que ela teve que ela decidiu sei lá abordar as coisas de uma maneira diferente mas mostra essa mudança na perspectiva mostra essa mudança de experiência que a gente tá tendo aqui com esse álbum Batidão Tropical e ao ter só ela nas músicas não ter participação isso também me traz uma pegada muito pessoal eu não vou tá trazendo alguém aqui pra tá cantando essa parte não vou tá trazendo alguém pra junto aqui nessas músicas porque talvez seja algo muito pessoal pra ela sabe uma experiência que ela passou então ela ela quer dizer com a voz dela pelo que ela passou eu posso ficar aqui batendo papo sobre Batidão Tropical por horas e horas e horas porque pra mim realmente ter esse entendimento essa mudança na pegada das músicas não no hit e no canto em si mas na letra e no conteúdo delas é interessantíssimo pra mim tenho acompanhado a discografia inteira da Pabla mas eu vou parar por aqui antes que esse vídeo de novo vire um vídeo de muitas muitas horas e dizer só que eu curti muito esse álbum a história e meio que como eu fui completamente envolvida nesse nessa paixão nesse relacionamento aí queria saber o que aconteceu e me trouxe uma curiosidade de entender e também independente se essa é uma história real aí ou um relacionamento real sobre a qual o Pablo tá escrevendo ou não pra mim é interessante ver uma perspectiva diferente uma experiência diferente também agora logicamente Pablo já teve outras experiências na vida dela que vai trazer mais material pra arte dela também então é interessante ver conforme o tempo vai passando como é que ela vai abordando temas quais temas ela decide abordar também e o que é que ela decide dizer sozinha aqui através de música versus o que ela decide trazer com outras pessoas como foi em 111 que a gente tava cheia de participação e aqui ela ela vem assim sozinha mesmo contar essa história e se eu não me engano Batidão Tropical também não tem remix né não tem não tem outros lançamentos é Batidão Tropical em si então ela decidiu a gente não vai nem ter um remix pra você ou um deluxe pra gente ter essa versão mudada por outros artistas que vão vir fazer o remix ou que vão entrar pra cantar junto não Batidão Tropical vai ser Batidão Tropical porque é sobre essa experiência é sobre esse momento esse relacionamento que ela quer falar sozinha ali contar essa história por si mesma e pra mim parece ser algo muito pessoal essa decisão de tá cantando sozinha todas as músicas essa decisão de tá abordando o mesmo tema do começo ao fim essa decisão de não tá inserindo outras pessoas pra estarem cantando essas músicas ou fazendo remix pra mim passa sim isso é algo pessoal que eu quero contar que eu quero te dizer aqui também não vou estar usando de outra língua eu vou estar usando só o português pra contar essa história do começo ao fim porque o que eu vejo aqui é que o papel desse álbum foi Pablo contar essa história sobre o que talvez ela tenha passado ou essa história que ela quis contar esse álbum não foi um álbum de expansão esse álbum não foi um álbum de colaboração esse álbum não foi um álbum assim de experimentar de abrir portas pra outros mercados como foi o caso em algumas músicas aí em 111 esse álbum é bem assim o importante aqui é que eu te conte essa história e quem tem que te contar essa história sou eu então eu vou lançar esse álbum essa é a única versão do álbum que eu vou lançar essa é a história do começo ao fim é sobre isso que eu quero falar e isso sou eu que vou te contar não é mais ninguém que vai vir te contar sobre isso sou só eu que vou contar porque essa é uma história que deve ser contada por mim essa é a impressão que Batidão Tropical me traz talvez por isso que eu tenha conectado bastante a nível emocional com esse álbum e pra mim assim eu realmente curti muito toda a vibe toda quis acompanhar a história de perto tava muito investida também em querer saber a história de Batidão Tropical enfim amei amei o álbum amei acompanhar Pablo aqui enfim eu vou ficar por aqui mesmo depois de ter curtido muito Batidão Tropical a seguir a gente tem I Am Pablo vindo por aí finalmente finalmente tá a gente tá chegando lá e eu vou gravar logo mais não hoje mas logo mais vou estar gravando tipo amanhã ou dia depois porque esses vídeos precisam ser gravados pra eu poder lançar eles por motivos a serem discutidos mais tarde e se você curtiu o vídeo claro não se esqueça de deixar sua curtida se inscrever no canal você pode também apoiar o canal em patreon.com barra virando fã ou me seguir nas redes sociais em arroba Bia Carvalho música no instagram ou no tiktok ou a minha banda pipov marra e ouvir as nossas músicas lá mas até o próximo vídeo eu vou ficando por aqui um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima tchau tchau tchau